E aí, você tem uma frase mais sensata, Rico, que você inventou nessa vida, amor, que eu vou te agradecer pro resto da vida, é, calada, vence. E não vence? Estou vencendo, tá vendo? Obrigada. Ela tá calada e continua vencendo, tá vendo? Agora aí eu não brigava não, calada, eu hablava. Mas vai chegar a hora certa. Boatos tão rolando que Emily vai pra fazenda. Ei, bicha, quem falou isso? Davi não tá cheio. Tá cheio. E aí, vai ou não? Eu não tô sabendo ou não, eu vou lá não. Eu não tô sabendo ou não, eu não tô sabendo ou não. O celular dela, ai. Gente, que babalo, que babalo é esse? Xiii, mulher, que eu não tô gostando desse negócio, tira isso, vai, Davi. Sai, Ricardo! Ô, Ricardo, para. Mulher, você não quer usar bob, não. Olha aqui, Gabi. Pega o outro. Tu, irmã do Pita, pareceu um cavalo manco com essa volta. Oxi. Gente, deixa eu falar uma coisa aqui a vocês que estão no meu direct e falando. Rico, você semana passada tava com o Babau. Essa semana tá com a Emily. Gente, eu não tô num reality show não. Que eu tenho que decidir um lado que eu vou ficar, entendeu? Eu sou amigo da Emily, sou amigo do Babau. E outra coisa, depois os dois se resolvem, que eu sei que vão se resolver, aí quem fica como ruim, eu vou não me meter em 30, não, de marido e mulher, ninguém vai meter a mulher, não. E esses dois aí, sei, não. Gente, eu sei que vocês estão esperando eu me pronunciar e eu vou porque eu devo isso a vocês. Gente, eu não conheço das leis, eu sou leigo, mas o mínimo que eu sei é que hipótese alguma, em ocasião, nenhuma, nenhuma ocasião, eu posso ralar um dedo em uma mulher, gente. Eu não fiz isso. Eu jamais faria isso na minha vida por acabar com a minha vida, gente. Eu nunca, eu nunca fiz isso. Toda minha vida, toda minha vida nessa confusão, fui tentar proteger a minha irmã e protegendo só botando as minhas costas, porque veio um monte de gente que tava ela, tava outra irmã dela, da Daiane, tava um cara de xadrez, tava outras pessoas lá que eu não conheço. Então, como eu sabia que ia pra cima da minha irmã, eu ficava na frente da minha irmã pra os tapas e os socos virem todos em mim. Eu não vou mentir nada, gente. Eu vou contar exatamente como foi. Eu já vou pular pra parte da discussão. Eu cheguei lá pra conversar com a Daiane. Eu tava alterado e ela também, discutindo. Entendeu? A minha irmã chegou na hora e ficou no meio. A minha irmã pegou o copo dela, que minha irmã foi errada assim nessa atitude. Minha irmã jogou o copo nela. E ela teve a reação dela, que toda ação tem uma reação. Aí a Daiane foi pra cima da minha irmã. Porém, eu vi aquele monte de gente, a irmã da Daiane. Aí eu vi outra menina, aí eu vi o... Não sei quem era, um cara de camisa xadrez. Vindo tudo pra cima. A minha irmã tava na frente. Aí eu fiz isso, gente. Eu virei pra frente, pro meio. Botei minhas coxas pra os tapas e os socos virem em mim. E não na minha irmã. Cês até veem que é tanta gente nas minhas coxas que eu... Eu tô nervoso, gente. Foi tanta gente em cima que eu me descontrolo e caio por cima da minha irmã. Nessa hora que eu caio, aí um menino de camisa xadrez, ele começa a dar soco em mim, mas uns batem aqui porque eu fico assim. Outro bateu aqui, assim. E não parou por aí, gente. Aí elas queriam ir pra cima da minha irmã. E eu ficava protegendo a minha irmã. Pra vocês, ó. Eu tô cheio de hematoma no corpo. Eu tô aqui nesse outro braço. Aí eu vi que ela sorruda na alegacia. É, falar que eu... Que eu bati nela. Que eu tirei a lente dela. Gente, eu... Olhe pra minha mão, gente. Cês acham que se eu tivesse batido em alguém, isso ia estar normal mesmo. Olhe pra isso. Gente, eu não sei nem brigar. Eu tenho um bocão. Eu tenho um bocão. Mas eu sou muito mole. Cês viram que eu apanhei ali de culinho por lá. Eu jamais, gente. Eu jamais ia... Ia fazer isso ainda mais com uma mulher, gente. Eu jamais ia fazer isso. Eu jamais ia fazer isso. E ela sabe. Ela sabe que ela tá agindo de má fé. Que ela tá tentando... Que ela tá tentando me prejudicar e passar pro público. Que eu agredi mulher. Eu não fiz isso, gente. É tentão... Que ela não cita a minha irmã. Ela não fala que foi minha irmã que foi pra cima dela. Ela fala que foi eu. Porque ela quer prejudicar eu. Ela não quer falar da minha irmã. Porque minha irmã é uma mulher e foi a minha irmã e ela. Entendeu? Mas ela fica falando de mim a todo tempo. E aí Gente, aí eu tô vendo algumas páginas, alguns veículos de comunicação postando que eu troquei tapa com o Rico, troca tapa com a Daiane, gente, eu não troquei tapa com ninguém, gente. Em nenhum momento eu dei nenhum tapa, gente, na Daiane, gente, eu não fiz isso, eu não fiz isso, eu juro, eu não fiz isso. E ela sabe, ela no fundo do coração dela, ela sabe que eu não fiz isso, ela sabe, ela sabe que eu não fiz isso. A minha irmã que fez, a minha irmã, a minha irmã fez, mas eu não. O meu pensamento era só proteger a minha irmã, porque tinha muita gente em cima da minha irmã, muita gente em cima de mim, muita gente que bateu em mim, muita gente. Não foi pouca não, foi muita gente que bateu em mim, eu levei muito morro, eu levei muito tapa nas costas, até de amigos meus, de pessoas que eu pensava que eram meus amigos. O dono da página exclusiva da fama, a Alberia, eu pensava que era meu amigo. Gente, aí eu vi que a Daiane postou que eu arquitetei contra ela, fazer uma coisa com ela. Gente, eu não arquitetei nada, gente, eu fui sozinho conversar com ela, nem que a minha irmã eu tava no momento, entendeu? Eu não tava com ninguém, eu tava sozinho, a minha irmã surgiu do nada. Pra vocês terem ideia, se fosse arquitetado, ela tá com uma pessoa já me filmando por trás de mim. E isso aconteceu da parte dela, se vocês forem ver, já tem um vídeo de uma pessoa filmando eu chegando por trás dela, que esse vídeo é dela. Gente, eu não arquitetei nada, eu não arquitetei nada. Eu cheguei lá pedindo dela o sprint que ela tinha, aí eu e ela se exaltou, mas as únicas palavras que eu usava era mostra os prints e sombra da Deolane. E as únicas palavras que eu ouvia dela, ao meu respeito, era corno. Não teve nenhuma, pelo menos da minha parte, não, nenhum palavrão, nenhum xingamento. Eu não sei, eu não ouvi dela também nenhum xingamento comigo, eu só ouvia corno. Eu não sei, eu não sei, eu não sei.